Oi, tudo bem? Vocês sabem que é do meu hábito de sumir por uma semana, postar um vídeo, sumir por outra semana e fingir que nada aconteceu. Dessa vez eu sumi por dois meses, quase três. Eu não sei, eu não lembro. Aconteceu muita coisa. Primeiro, eu tô com um piercing no septo. Segundo, pintei metade do meu cabelo de azul. Ficou meio ruim. Ficou, mas eu pintei metade do meu cabelo de azul. O último vídeo que eu postei aqui foi indo pegar minha gata. Agora ela já tá, tipo, quase do tamanho adulta, com cinco meses e estragando completamente o sofá da sala. Quero desejar, primeiramente, Feliz Natal pra vocês. Segundo, Feliz Ano Novo. E terceiro, semana que vem é meu aniversário. Enfim, como recompensa, entre aspas, eu não sei se eu posso dizer que isso é uma recompensa, porque muita gente vai achar isso ruim. Eu vou postar vídeo todo dia, até quarta-feira da semana que vem. Isso são sete vídeos seguidos. O que eu não teria feito se eu não tivesse sumido esses dois meses, porque eu ia postar, tipo, um vídeo por semana. Num mês, tem quatro semanas. Ia dar oito vídeos. Tá? Podem perceber que eu não sei fazer conta. Enfim, é isso. Eu tô de volta para a felicidade de poucos e a infelicidade de muitos. Se vocês perceberem que os próximos vídeos vai ter vídeos que eu vou estar com piercing, cabelo pintado, e outros vídeos que eu vou estar sem piercing, sem cabelo pintado, é porque eu vou postar eles em ordem aleatória, conforme eu vou editando. E, tipo assim, esse tempo que eu sumi, eu gravei muito vídeo. Eu só não editei nada. Então, eu vou pegar esses vídeos que eu tenho gravados, vou editar eles e vou ir postando agora. Agora, a gente vai para o vídeo que é eu indo no shopping com uma amiga minha. Eu gravei ele faz muito tempo. Tá, e é isso. Parabéns se você escutou dois minutos de uma tela preta com uma pessoa falando. Olá, mitos. Camiseta de nerdola. E ela tá vindo aqui daqui a pouco. Eu me meto embora, eu vou pegar o celular, eu vou pegar o celular. Meu Deus, ó. Tá tudo bem com você? Oi. Eles estão almoçando. Eu já terminei de almoçar. Agora, eu vou me arrumar. Cara, sinceramente. Eu não sei o que, sinceramente, mas olha a roupa. Roubei tudo na Maitê. A calça é minha e o tênis é meu. Nossa, eu tava olhando pra cá, o cabelo quase caiu. A gente parou numa loja, porque a minha mãe, ela tá olhando roupa. Mãe! Mãe! Eu tô aqui só pra ver as crianças caindo Eu sei que a gente não leva a caceta do Nine Night Porque tu gosta do Nine Night? Não, porque eu sei batir Eu queria ver a criança caindo, mas ninguém cai Nossa Maite, por que você tá de máscara dentro de casa E tá usando um óculos de sol Se você tá dentro de casa e tem um polvo na sua cabeça É porque eu tô horrível Nossa, eu nunca me senti tão péssima, sabe? Enfim, foi esse o vídeo Eu não consigo ter um pingo de... Fugiu a palavra Não tenho um pingo de credibilidade Dessa forma que eu tô Mas eu, sinceramente, nesse momento eu não estou nem aí Ficou curto o vídeo? Ficou Mas é que assim, o bruto desse vídeo deu uma hora E eu cortei mais da metade dele Porque agora ele tá com 4 minutos Eu tirei todo o vídeo e ficou esse troço aí Porque eu odeio vídeo enrolando Eu odeio... Eu tenho angústia Eu tenho... Me dá uma dor quando eu vejo que alguém demora 20 minutos pra começar um vídeo Eu não sei como que fica pior Se é com ou sem óculos Sabe? Porque daí a pessoa lá... A pessoa tá tipo... Ela tá lá, né? Falando Oi, gente, tudo bem com vocês? Nossa, né? Pois é, eu tô com muita sede Vou tomar uma água Aí a pessoa vai tomar uma água E deixa um frame Por uns 5 minutos De nada, assim Só da pessoa tomando água Aí depois começa a interação, né? Que não pode faltar Se você já sentiu sede, deixa aqui nos comentários Não sei o que eu tô falando, mas... Enfim, meus vídeos são curtos Porque eu corto tudo o que acontece Eu prometo que o vídeo de amanhã vai ser um pouco maior Tá? Não esperem vídeo de 15 minutos Porque é impossível eu conseguir fazer isso Porém, eu posso... Posso... Posso tentar É isso, obrigada por assistirem Agora fiquem aí com 7 minutos de gameplay de Genshin Pra dar tempo de monetizar o meu vídeo Mentira, eu não vou fazer isso Tchau 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 Tchau!